e aí amigos de mel aqui mais um vídeo de bonsai para vocês continuando aquelas nossas vídeo aulas sobre os estilos pessoal e hoje o estilo vai ser sobre o chacan ou inclinado é mais ou menos isso mesmo mas antes vou passar a vinheta aqui pra vocês então vamos lá então pessoal coloquei esse ângulo aqui de visualização para vocês verem realmente na visão do espectador né de frente esse estilo pessoal enquanto eu vou falando vou colocando aqui pra vocês o as fotos desse estilo é chamado de chacan com sh ele é considerado um estilo inclinado pessoal a principal característica deste estilo é a inclinação e também a formalidade que se deve ter nos patamares bem definidos como no estilo que eu mostrei aqui que é o chocan que é o ereto formal esse aqui seria mais ou menos um inclinado formal porque tem que ter as características bem definidas em relação ao primeiro patamar ao segundo patamar do outro lado do extremo e pode-se ter e aconselhe-se a ter um galho de fundo como esse aqui ó que esse galho vai dar a ideia de profundidade eu iniciei essa planta do zero foi uma mudinha de piteco é aquele piteco que eu ensinei a fazer o alpó que é aquele piteco que eu coloquei no chão ficou dois anos lá com galho enorme que eu tirei aqui no canal pessoal comecei ele em 2014 então tá com cinco anos estamos em 2019 e agora que eu tô conseguindo compactar a copa dele gosto demais dele ficou muito legal troquei o vasinho dele então pessoal algumas características importantes que este estilo precisa ter agora enquanto eu falo isso vou tirar aqui para mostrar as características aqui bem de perto em relação ao que eu falei espero que tenha ficado bem explicado aqui ó do primeiro patamar bem definido a angulação que ela pode ser mais inclinado aqui eu deixei mais ou menos 45 graus o que importa não pode ficar 90 graus tem de ser inclinado isso aqui é muito importante que esse estilo tenha raízes o nebale dele tem que ser bem definido do lado esquerdo ou do lado que tá oposto do que tá pendendo se tivesse para cá essa raiz tinha de ser muito forte desse lado aqui se você plantar uma planta no chão na bacia já na angulação ele vai fazer isso aqui naturalmente isso aqui foi feito naturalmente e porque que essa característica como a planta tá inclinada ela desenvolve raiz do lado oposto para segurar a planta para não cair é basicamente a mesma coisa lado fica fukinagashi fukinagashi está sendo levado para um lado ele vai desenvolver as raízes do lado oposto do vento e aí você faz os patamares bem definidos aí ó formando então a triangulação da planta também e você faz ela 3d olha só aqui era onde estava aquele galho de sacrifício que eu falei com os dois metros já começou a fechar olha só que bacana pessoal esse estilo não tem muito o que falar dele mas mostrar essas características essas regras por exemplo do nembário do lado oposto começa aí mais ou menos a um terço da planta começa o primeiro patamar da planta patamares bem definidos né poderia continuar aqui e fazer a copa mais fechada aqui só que eu achei deixei ela mais baixa tinha e formei a copa aqui no terceiro patamar chacan é isso aí meus amigos que essa aqui faz parte dos nossos visualizações está muito legal essa plantinha é ela tá ficando lá desse lado do vaso é melhor eu girar ela um pouquinho porque as plantas as flores estão nascendo nascendo todas para lá tá vendo isso é por causa do ângulo que a gente deixa a planta no sol por isso que é bom às vezes girar a planta e ó vou ter que deixar esse lado aqui agora para ela crescer para cá é como se ela tivesse seguindo o sol aqui tá vendo e isso não pode acontecer no estilo que é bem definido tem que ficar homogêneo de todos os lados então pté o estilo chacan ele é um dos tradicionais daquelas daqueles cinco estilos tradicionais e o próximo vídeo hoje eu vou fazer para vocês sobre o estilo móiogue pessoal a que plantinha bacana é isso aí pessoal espero que tenham gostado desse vídeo sobre estilizações e até o nosso próximo vídeo